Uma pesquisa apontou que a Coronavac é segura e eficiente em crianças e adolescentes. Um estudo feito por cientistas do laboratório Sinovac na China garantiu que a vacina Coronavac é segura para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Segundo o artigo divulgado na revista científica The Lancet, após duas doses da Coronavac aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado produziu anticorpos contra o Sars-CoV-2. Os dados não tratam ainda da eficácia da vacina nesta faixa etária, já que a conclusão só é obtida com estudos de fase 3 que verificam qual o nível de proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes. No atual estágio, fases 1 e 2, a intenção dos pesquisadores é comprovar que, além de segura, ela é capaz de ativar o sistema imune contra um novo coronavírus. Semelhante aos achados de outras vacinas, os autores observam que, entre crianças e adolescentes, as respostas imunológicas foram maiores que em adultos de 18 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais. Mas nenhuma diferença significativa na resposta imune foi detectada em uma análise por grupo de idade. Na maioria dos casos, as reações adversas foram ligeiras ou moderadas, sendo que a dor no local da injeção foi o sintoma mais comum.